Legal No Panchatantra existe uma história da Garça e de um Brahmana Existia um Brahmana que era um bom amigo de todos os seres Embora fosse muito pobre, ele tinha um coração muito grande Ali também existia uma garça muito gananciosa E um dia ela foi até o Brahmana e disse Oh sacerdote, eu não tenho comida, eu não tenho dinheiro Estou com dificuldades, por favor me ajude Então o Brahmana disse a garça Eu conheço alguns rakshasas que são uma espécie de fantasma Eu conheço alguns rakshasas que vivem na floresta Quando vou cortar lenha, sempre vejo-os Apesar de serem pessoas muito difíceis, sempre lhe dou um pouco de lenha para o fogo Então eu e eles nos tornamos bons amigos Eles conhecem mantras que se você cantar, você se tornará muito rico E você nunca ficará carente de nada Então vá e diga a eles que você está indo em meu nome e eles te ajudarão O Brahmana não tinha que fazer isso, mas ele queria ajudar outra pessoa A garça foi até os rakshasas E os rakshasas logo que viram aquele pássaro, pensaram em caçá-lo Mas a garça disse Pare, eu conheço um tal de um Brahmana, que é amigo de vocês E os rakshasas disseram Oh, se você conhece mesmo o fulano, então você será nosso amigo O que você quer? Eu queria que vocês me dessem um mantra Um mantra que eu não passasse nenhuma necessidade Um mantra no qual eu conseguisse algum dinheiro E os rakshasas, devido àquela amizade com o Brahmana Deram aquele mantra, mas o mantra era válido somente uma vez Caso a garça quisesse, ela teria que pedir um novo mantra Então a garça cantou aquele mantra, conseguiu muita riqueza E começou a pensar Esse mantra me fez muito rico Mas será que mais alguém sabe desse mantra? Ah, o Brahmana sabe Então pode ser que ele cante um mantra e toda minha riqueza vai embora Então à noite, a garça foi até o Brahmana e o matou E logo depois, no dia seguinte Ela foi até os rakshasas e pediu um novo conjunto de mantras Os rakshasas tinham algum poder mágico E eles entenderam que a garça havia matado seu bom amigo, o Brahmana E o que os rakshasas fazem? Quem conhece essas histórias, sabe que eles são antropófagos Se eles comem carne humana, o que dirá de uma ave? E eles pegaram a garça e disseram Francamente, devemos comer você Devíamos ter matado você agora Mas temos como princípio em nossa comunidade Que nunca comemos a carne de alguém que seja ingrato Se uma vez comermos, logo morreremos Você é uma pessoa ingrata E por isso mesmo, vamos levá-lo até os nossos primos Os canibais Os canibais têm um padrão muito mais baixo do que o nosso Eles veem qualquer pessoa como apenas carne Eles não discriminam Então eles pegaram a garça pelo pescoço E levaram até os canibais Meu querido irmão, isso é para você Os canibais acharam um pouco estranho E perguntaram por que eles não haviam comido aquela ave E os rakshasas disseram Que aquela ave era muito ingreta Ela matou um homem Que deu poder a ela De se tornar alguém melhor E os canibais disseram Lamentamos muito Mas os nossos livros Também temos princípios E esse princípio É que podemos comer a carne dos outros Mas não podemos comer a carne De alguém que seja ingrato Nós também vamos morrer E ninguém quis comer a carne da garça Mas a ansiedade de perder a vida Fez com que ela morresse por si própria Nos Vedas encontramos várias histórias Que as pessoas não são bem sucedidas Seja na vida material Ou na vida devocional Se ela é uma pessoa ingrata Se queremos que nossa mente seja pura Devemos ter gratidão Por todas as entidades vivas